Pokémon é um anime que faz sucesso no mundo todo, mas você já parou pra pensar se essas criaturas existem de verdade? No vídeo de hoje iremos mostrar alguns pokémons que existem de verdade na vida real. Mas antes do vídeo se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum conteúdo. Caterpie O representante desse pokémon é a lagarta Spicebush. Em sua fase larval, essa lagarta tem uma coloração verde brilhante. Depois disso, antes de virarem pupa, passam a ter um vermelho alaranjado. Em sua fase de larva, essas lagartas possuem o tórax inchado e possuem duas pintas pretas semelhante a dois olhos, o que se assemelha aos olhos de uma cobra. Charmander O representante do Charmander é a salamandra gigante chinesa. A salamandra gigante chinesa é a maior salamandra do mundo. Ela também é o maior representante de todos os anfíbios, podendo atingir até 1 metro e 80 de comprimento. Drauzi O animal que representa esse pokémon é o Tapirous, que também é conhecido popularmente como Anta. Esse animal habita a América Central, América do Sul e o Sul da Ásia. Eeve O representante da Eeve é um animal chamado Feneco. Na verdade, eles são raposas do deserto e são pequenos animais da ordem carnívora e da família dos Canídeos. É um animal de hábitos noturnos e costuma caçar pequenos roedores, insetos, lagartos, aves e ovos, além de algumas plantas. Gairadus O representante do Gairadus é o peixe remo. Esse animal é um peixe raro que vive em águas profundas. Ele pode chegar a medir 12 metros de comprimento e chegar a pesar 270 quilos. Cacuna O representante desse pokémon é simplesmente pupas de abelha. As pupas, também chamadas de Ninfa e em alguns casos Crisálida, é o estágio intermediário entre uma larva e um ser adulto, do desenvolvimento de certos insetos que passam por metamorfose completa. O próximo pokémon é o Mew. O representante desse pokémon é o rato-canguru. O rato-canguru é um marsupial nativo da Austrália que vive em regiões desérticas, um dos ecossistemas mais hostis do planeta. Mewtwo O representante desse pokémon é o gato da raça Sphinx, que significa esfinge. Eles chamam atenção principalmente pelo fato de não possuírem pedos. Ele possui também rugas no pescoço, peito e patas. É um gato originário do Canadá, e o seu nome foi escolhido pela semelhança do animal com esfinge de Gizé no Egito. Pigei. O representante desse pokémon é o Sedaroxin. Ele é uma ave de tamanho médio e suas cores variam principalmente em tons de marrom, cinza e amarelo. São nativos da América do Norte e Central. O Uper. O representante desse pokémon é o Axolote. O Axolote é uma espécie de salamandra que vive somente na água. Isso porque ele não desenvolve sua fase larval. Se você curte o canal Planeta Mundo, se inscreva no canal e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo como esse.